Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou comentar uma reportagem que eu li sobre a Marília Mendonça. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, um link para segredos da sedução, onde você vai ter dicas incríveis aí para conquistar aquele crush que você está afim. Eu achei muito interessante porque ela falou que as pessoas afirmam que ela emagreceu porque ela é rica. Isso ajuda a levantar altas reflexões, né? Claro que pessoas que têm recursos financeiros, elas têm aí todo um embasamento, tem profissionais aí que podem auxiliá-la de uma forma mais efetiva, vai ter nutricionista, vai ter alguém para cozinhar as refeições, vai ter endócrino, vai ter personal trainer, enfim. Enfim, coisas que ajudam muito. Mas, ao dizer isso, as pessoas menos prezam todo o esforço que ela teve para emagrecer. Por mais que as pessoas tenham recursos, se elas não quiserem e não se envolverem num projeto, elas não emagrecem. Porque os profissionais estão lá para te direcionar, para te instruir. Mas ninguém vai lá e vai malhar por você, ninguém vai lá e vai comer as coisas certas por você. Então, esse é um tipo de comentário que a gente tem definitivamente que evitar. Aliás, falar sobre o corpo alheio é algo que a gente tem que evitar a todo custo. Não importa se a pessoa emagreceu ou engordou, isso não é da sua conta. Não é absolutamente nada referente à tua vida. Porque, às vezes, a pessoa emagreceu, mas ela não emagreceu de uma forma saudável, emagreceu por causa de uma doença. Você chega na pessoa e fala, nossa, como você está linda, está magra, está maravilhosa. E a pessoa lá sofrendo com uma doença crônica, ali em dor, em desespero, e você elogiando a pessoa. Não faz sentido nenhum fazer isso. E outra coisa, ao falar que a pessoa engordou porque ela tem dinheiro, dá a impressão de que só rico pode emagrecer. Sendo que não é a verdade. Eu, inclusive, não tenho recursos financeiros e consegui emagrecer. Consegui emagrecer, como vocês sabem, em 25 quilos. Claro que o tempo foi um pouco maior, foi nos últimos dois anos. Talvez se eu tivesse a ajuda de todos esses profissionais, seria mais rápido. Porque eles emagrecem muito rápido. Cláudia, recentemente, apareceu magra e há poucos meses atrás estava mais gordinha. Mas tirar o mérito desses artistas é muito injusto. Porque o emagrecimento, no geral, é um processo complexo. Independente de você ser gordo ou magro, você tem que querer emagrecer. E até digo mais, quando você tem mais dinheiro, a tentação é maior. Porque você pode pedir delivery o dia inteiro, os camarizes estão repletos de comida. Então, assim, as dificuldades, tanto para pobres quanto para ricos, serão as mesmas. Agora, os recursos para profissionais e tudo mais serão diferentes, isso eu concordo. Mas tem muita gente que reclama disso. Ah, falando emagrecer porque é rico. Mas para você emagrecer, o que você precisa, muitas vezes, está aí na natureza. Eu, durante muito tempo, fiz caminhada e as ruas estão aí. Caminhada é para todos. Você não precisa pagar uma academia para você emagrecer. Emagrecimento é muito simples. Você colocar o seu corpo em movimento para gastar energia e você ter uma redução calórica, um déficit calórico. No final do dia é isso que você tem que fazer. Comer mais saudável, comer mais frutas, mais verduras, mais legumes. Beber mais água, tentar manter a mente sã também, porque o emagrecimento, ele não envolve só comida. Ele é um processo muito complexo, envolve você dormir bem, envolve você não se estressar. Envolve um monte de coisas que se você fizer, tentar fazer tudo certinho, você vai conseguir chegar no resultado. A questão é que muitas pessoas também querem um resultado muito rápido, né? A pessoa comeu durante décadas igual louco e quer em um mês emagrecer 20, 30 quilos. Aí também não dá, né? Então muito cuidado a gente falar esse tipo de coisa. Ah, emagreceu por causa disso, emagreceu por causa daquilo, emagreceu porque tem dinheiro. Não é bem por aí, tá? As pessoas emagrecem porque elas se envolvem com um projeto de emagrecimento. Se fosse assim, todo rico seria magro. O que não é verdade, né? A gente vê vários ricos aí. Faustão, por exemplo, era rico e sempre foi gordinho. Deu uma emagrecida porque fez bariátrica, né? Eu poderia citar vários outros, né? Jô Soares tem muito dinheiro, né? Durante toda a sua vida teve muito dinheiro e ele é gordinho. Ou seja, se você não se comprometer, gente, você não emagrece. Emagrecimento não tem a ver só com dinheiro. Eu até concordo que, numa certa medida, você precisa de dinheiro pra comprar os alimentos. Mas aí, se você come besteira, você acaba gastando o dinheiro também nas besteiras, entende? A não ser que a pessoa seja miserável. E aí é um outro fator, certo? Ela não tem dinheiro pra nada, ela não... Aí o problema dela tá lá embaixo, é um problema bem estrutural, um problema fundamental de falta de alimento. Aí é complicado até a gente falar em emagrecimento saudável. Você não tem nem condições de comprar o básico. Tudo bem. Mas que falando de pessoas como eu, você, que consegue comprar um pé de alface, uma proteína, como frango, sabe? Que consegue sim ter uma vida mais saudável, né? A vida saudável envolve muita coisa, não só alimentação. Mas no final do dia, pra resumir, é isso. É déficit calórico, é você gastar mais energia do que você consome. E isso não tem nada a ver com dinheiro, tá? Você pode muito bem ter poucos recursos financeiros e ser uma pessoa saudável aí, dentro, obviamente, das nossas limitações. E você aí de casa, o que você achou sobre isso? Deixa aqui embaixo nos comentários do que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique. Você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.